Música Entrando diante da sua presença em oração, meu Senhor Agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso que o Senhor nos deu E o seu tempo para a tua igreja Oh Pai maravilhoso, agradecemos ao Senhor pela palavra Agradecemos ao Senhor pelo pastor da igreja e pela sua família Agradecemos por toda a igreja, meu Senhor E lhe pedimos que o Senhor resolva todas as causas, os problemas da igreja O Senhor conhece todas as coisas Se é enfermidade, cura-se enfermidade Oh Senhor, recupera a saúde dos que se encontram enfermos Se é causa na justiça, que o Senhor possa resolver pelo poder da sua palavra Qualquer situação da tua igreja está em tuas mãos, meu Senhor E que o Senhor pode resolver Porque o Senhor ama a igreja E o Senhor considera como a tua noiva imaculada Eu lhe agradeço em nome de Jesus Amém